E aí galera, hoje eu vou passar a música do Pablo Vittar, K.O. Fazer o solo normal, depois faço lentamente com a tablatura, depois passo as notas, mostro a música e por fim passo o ritmo. Vamos lá, o solo fica assim. Fazer o solo principal da música agora, depois eu passo o solo da introdução, no começo da música, beleza? Vamos lá, solo principal. Lentamente, fica assim. Repete tudo de novo. Vai acabar. O solo da introdução da música fica assim. Lentamente, olha só. Pode ser abafado, vai ficar um som melhor. Só colocar essa mão em cima do rastilho aqui, e abafou as cordas. Faz. Repete. Vai acabar. As notas da música serão sol, sol maior, fá sustenido menor, e o si menor. A música fica assim. A música fica assim. O ritmo será para Para baixo, para cima, abafou O ritmo será para cima, abafou